Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter um... Ah não, senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar, tua vida não vou brecar Gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina na raça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo o meu caminho, eu filmo alto, aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias dicas que só segura quem anota Força de vontade, pensamento forte, então Erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge no bang Então colar com nós e aumenta a gangue No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge no bang Então colar com nós e aumenta a gangue Bang, 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 bang Colar com nós e aumenta a gangue Bang, 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 bang Colar com nós e aumenta a gangue É melhor do que quem levou na pele pra poder falar pro povo que é na alma a solução É melhor do que nossa gente unida pra sacar essa ferida da discriminação É melhor do que os filhos da miséria no farol a sua espera pra te deixar sob intenção Vai mexer o cascavel, raça? Alterações pra esse início Saindo Taza e Mineiro Saindo Taza e Mineiro Pra entrada do número 16 Wagner Baiano E do número 15 Gilberto Os últimos 45 minutos de campeonato paranaense 2010 Não, Marcos Paulo abriu, recebeu Tenta sair o cascavel pra dar combate Deu certo aí com o Wagner Baiano Tenta arrancar, colocar velocidade Já volto em Curitiba, tudo ali pra marcação Wagner Baiano, levou sozinho no meio de dois Fui começar o jogo, mais atrás, com o Wagner Uma oportunidade com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Quem usou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos no interno Não, senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Boto o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não deram os põe no chão Pra mim, nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho o gordo, nem conspiração Pra que faria, bati na minha porta, ali, cai no chão Eu chuto pra longe, toda arma, vibração Vibração, vibração, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Boto o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não deram os põe no chão Pra mim, nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho o gordo, nem conspiração Pra que faria, bati na minha porta, ali, cai no chão Eu chuto pra longe, toda arma, vibração Vibração, vibração, vibração Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida em cima, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu fui mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas, que só segura aquele nome Coisa de vontade, pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo, em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções, porque aqui a coisa é séria Seu maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cataramanga, pedimento, surpreso Se disser é pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disser isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Música e cultura pra fugir da minha vida Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida em cima, eu sei o que passei, a vida não é fácil mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, eu tô aí, não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas que se assegura tem a nota, força de vontade, pensamento forte Então erra no vo alto e faça a diferença, fique sempre em paz com a sua consciência No ring na pista ou na vida, eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang, então coloca o nóis e aumenta a gangue No ring na pista ou na vida, eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang, então coloca o nóis e aumenta a gangue Bang, 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 coloca o nóis e aumenta a gangue Bang, 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 coloca o nóis e aumenta a gangue É melhor do que quem levou na pele pra poder falar com o povo bem na alma a solução É melhor do que nossa gente unida pra sacar essa ferida da discriminação É melhor do que espíritos da miséria no farol a sua espera pra te deixar sua intenção É melhor do que, do que Valeu Pregador Lula, Charlie Brown Jr. Apocalipse 16 Na humildade, valeu geral Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Eu sou o conquistar e saio pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser mó decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do que Nem olho gordo, nem conspiração Pra quem faria, bati na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente, pequena, usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente, pequena, usa pra tentar te oprimir Mas a vida em si, ela só sei o que por C A vida não é fácil, mas eu tô ligado e sei Eu sigo o meu caminho, eu fui mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça É lavender e só várias vitas Que só segura quem é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Queira a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Seu maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cataramanga, pedimento, surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim Hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Música e cultura pra fugir da minha mente Firmes, 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 eu não vou rocha Chorar o meu PC, eu sei, 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 sei Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Eu vou deixar o meu PC E aí Que gente pequena vai ter